MÚSICA Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tudo bom! Estamos aqui em Parelheiro! Mas, Sabrina, o que você está fazendo nesse lugar tão distante, Parelheiros? Levamos quase duas horas para chegar aqui, mas viemos por uma causa muito importante. Vocês vão conhecer a história de quatro irmãs, elas abriram uma loja de calçados que chama Julia Star. Vem de calçados, chinelos e acessórios. No ano passado, 2014, elas não tiveram um ano fácil. O irmão delas faleceu no início do ano. Depois de cinco meses, uma dessas irmãs perdeu a filha, a Julia, que estava em um ponto de ônibus, esperando o busão para ir para a creche. Ela foi atropelada. Apesar de todas as dificuldades, elas encontraram forças, se uniram e elas montaram a loja em homenagem à pequena Julia. Elas se inscreveram no Sabrina Esteve Aqui, falando que precisa de ajuda, que precisa de divulgação, nesse novo empreendimento que já começa com essa grande história. E é por isso que a gente está aqui! Qual mulher aqui gosta de comprar sapato? Qual mulher aqui gosta de se arrumar e comprar sapato? E chinelo? Alguém aqui já foi na Julia Star? Conhece a Julia Star? Já? Vem aqui você. Você conhece a Julia Star? Conheço. É legal? É uma loja pequena? É pequena, mas é bem bacana, tem bastante variedade de sapatos. E você conhece a história dessas quatro irmãs? Conheço. Bem sofrida e assim, elas batalharam muito para chegar onde que estão. São meninas bem bacanas. E a Julia mesmo, a que foi homenageada com o nome da loja, ela faleceu ano passado. Foi. Atropelada no ponto de ônibus. Ela tinha quatro aninhos? Tinha acabado de fazer quatro anos? Isso. Na semana que ela fez quatro anos, ela faleceu. A nossa missão hoje, do Sabrina Estreve Aqui, é fazer a Julia brilhar como merece. Julia Star, essa pequena estrela, vai receber a homenagem que ela merece. Tá bom? Obrigada, Cristiane. Obrigada. E aí, como você está, cabeção? Vem aqui, cabeça. Vem com você. Você. Eu? Como você chama? Gomes. Por que você anda assim, tão estiloso? Eu acho bonito, porque eu gosto. Acho que a moto está muito... Você queria ter vivido naquela época? Eu vivi. Você abriu uma fenda no túnel do tempo e você passou e entrou e chegou aqui em Parelheiros. Em Parelheiros. É com você. Vai. Vai, dá seu show dos anos 70. Música. Música, gente. Música para ele. Vai. Vai. Valeu, Gomes. Vai, dá um beijinho aqui. Aê, Gomes. Chateada. Por que você está chateada? Então, faz a chateada. Tira o óculos e dá uma choradinha. Faz a sofrência. Faz a mulher da sofrência. Vai. Ah, você não faz a chateada. Você está feliz, né? A Sabrina é verdade. É verdade. Hashtag é verdade. É verdade. A Regina Fati é verdade. A Regina. Como você chama Regina? Eu penso como. Você que é a Regina. Regina. Regina, eu sou a Regina agora, gente. A Tia Sate. A Sate. A Sate. Regina Sate. É verdade, gente. É verdade, gente. Ô, tia. Tia, eu não sou a Regina, não. Ainda não? Você misturou a Regina com o Passo, com a Sabrina Sato. Ou, João, você misturou a... É tudo junto. Regina Gazé misturou com a Sabrina Passo? É a Sabrina, só. É. É a Sabrina. É Sabrina. É Sabrina. É Sabrina. Ah, eu vou aqui. Vem aqui. Eu vou tirar a gente. Vai, bate aí. E aí? Ai, ai, ai. Esse aí funcionário de lá? Oi. Esse é grafite. Como você chama? Silvio. Almeida. Ela não tá no céu, é Almeida. Almeida? Você é da época desses aqui ou não? Eu sou da época de Paulo Machado e Cavalho, do Duta. Eu era cinegrafista, depois trabalhei na parte da censura, também dos cortes de filme, né? Tem censura. Há quanto tempo você não pega uma câmera dessa? Olha, vamos falar 40 anos. 40 anos? 40 anos. Então você vai pegar uma agora. Depois de 40 anos, esse homem que já trabalhou muitos anos na televisão, ele vai pegar, segurar aqui uma câmera, vai filmar um pouquinho. Tá emocionado pegando a câmera? Tá emocionado? Agora que ele tá voltando a segurar uma câmera, depois de 40 anos. 40 anos. Muito bem. Aê, seu Almeida! Pra você, um grande abraço pra você. Seu programa tá muito bom. Obrigada, seu Almeida. Obrigada, seu Almeida. Olha só, tem uma loja aqui que tem um microfone ali, ó. Vamos pegar esse microfone, né? Que a gente não põe o meu microfone, a gente ia pegar. Oi, gente! É para eles? É para eles? É para eles? Quem aqui quer cantar, pode vir você, menina. Como você chama? Júlia. Júlia. Júlia! Você sabe cantar, Júlia? Não sei, mas não lembro. Então tá, eu não sou para a arena. Estou embora. A bala está lá fora. Porque o homem não chora. E não pede... Ai, perfeito. Eu já esqueci a música feita. Palmas pra ela, gente! Palmas pra ela! Tchau. Qual é o próximo parelheirense que vai cantar? Vem pra cá, cantor. E ele trouxe uma polcã pra Sabrina. Ele trouxe uma mexerica. Muito obrigada, vem aqui. Vem cantar. Já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago o peito que trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Gente, vamos continuar em nossa estrada, tá bom? Muito obrigada, pessoal da loja que liberou o microfone. Muito obrigada. malandre é malandre é malandre. E aí, então vamos pro joia e nosso prato. Então vem? Tudo, professor. Pro joia. Nossa, vende tudo aqui. Tudo do norte. Tudo do norte? Tudo do norte, tem. Tem castanha, tem farinha, farinhas do norte. O que é isso aqui? Bolacha, ó. Bolacha do norte é boa? Bolacha, boa. Essa é essa bolacha de coco. Água e sal, essa daí. Essa aqui é quebradente. Essa aqui é quebradente. Café com leite. Só café com leite. É dura, é. É dura. Caramba, é dura pra caramba. Estamos chegando na Júlia Star. Já estamos aqui na rua da Júlia Star. Silêncio, gente. Elas não sabem de nada, não desconfiam. Jovânia! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Gente, eu adorei aqui! Você é a Daiane? Eu sou. Você é a Fernanda. Ah, Fernanda! Você que é a Giovanna que se inscreveu. E você é a mamãe delas todas. Maria Luísa? Maria Luísa! Gente, eu quero unir essas cinco mulheres fortes aqui. São cinco mulheres aqui hoje que vocês de casa vão ter uma lição com elas todas. Uma lição de união, de amor. E como a gente, apesar da dor, a gente encontra a força lá dentro para a gente dar a volta por cima e homenagear uma grande estrela que mora no nosso coração. Estamos na loja das quatro ou cinco mulheres. Essa também faz parte dessa loja aqui, a mãe? Faz. Exatamente, né? Passa da China, né? Mas a senhora vende doce também. Que doce que você faz? Eu fazia cocada, né? Mas parei de fazer cocada, agora eu vendo doce. Vendo pastel e doce. E foram com esses doces que a senhora sustentou as quatro filhas e um filho. Na realidade, cinco filhos. Olha só a inscrição da Giovanni aqui no Novo Sobrecebe aqui. Eu gostaria que você lesse para a gente a parte daqui, ó. Meu pai, quando nós éramos pequenos, ainda nos abandonou. A nossa mãe, uma senhora analfabeta, vinda da Bahia, com a cara e a coragem, nos criou vendendo cocadas pela região onde moramos. Hoje somos em quatro irmãs, porque meu irmão faleceu ano passado. Uma das minhas irmãs, a Fernanda, teve uma filha chamada Júlia, que ano passado estava esperando a lotação para ir à creche com apenas três anos de idade. Foi atropelada brutalmente em cima da calçada. E após 17 dias de internação, veio a falecer. Ninguém sabe que estou enviando esse e-mail. Espero muito ser privilegiada. Ah, Giovanni. Olha, quando a gente leu a história de vocês, todas as mulheres, na minha produção, na produção do programa da Sabrina, tem muitas mulheres. E elas todas ficaram emocionadas com a história de vocês, porque a gente sabe que não foi fácil o que vocês passaram. E essa loja, com certeza, ela vai para frente, porque é um trabalho feito com muito amor e com a união de vocês. E quando é feito com amor, que a gente acredita, que a gente tem fé, vai para frente. E é por isso que a gente está aqui hoje. Vamos divulgar, vamos conhecer aqui essa loja. Vamos trabalhar bastante, que a gente tem que alimentar muita boca aqui, né? Então é você, Giovanni, que faz esses chinelos todos, que decora os chinelos todos. Isso, os chinelos sou eu que decoro. O que faço, sou eu que decoro. Gente, é um diferente coruja. Tem um teto de coruja ali, ó. Tem uma coruja. Aí tem outra, tem uma pérola. Tem borboleta. Você enfeita aqui no meio com strass. Olha, cheio de pérola. Da onde você tirou essa ideia de fazer essa? Bom, eu aprendi num posto de saúde que eu trabalhava com o pessoal que ensinava artesanato para mulheres, né? E eu, muito esperta, logo aprendi e aí já vendia para complementar a renda. E aí vocês falaram assim, vamos montar a loja. Quando vocês tiveram essa ideia de montar a loja? Quando? Como, Daiane? Foi logo assim que aconteceu o acidente com a Júlia. A gente queria uma forma de homenagem. Final do ano passado. Isso. Final de 2014. Isso. O acidente ocorreu em outubro. Aí, esse ano, a gente pensou, ah, por que não montar, não abrir a loja? Até porque a gente vendia sapato de porta em porta. Aí, abrimos a loja e estamos aí, batalhando. E a Júlia sempre gostou de sapato, sapatilha? Ela sempre gostou? É. Ela escolhia sapatilha. Ela escolhia sapatilha que ela pode? Isso, ela que me ajudava. Sempre eu pegava as fotos, eu recebi o e-mail e ela que me ajudava. Abria as fotos, ela falava, titi, é essa que eu gosto. Titi, essa aqui é linda, pode comprar que todo mundo vai gostar. Sempre ela. Eu maquiava ela que ela gostava, minha mãe ficava brava maquia numa criança. Ela ia ver o alineador, passava assim. Vocês estão tirando um mês, dá pra pagar? Dá pra pagar o quê? Porque aluguel aqui não deve ser barato. Na realidade, não dá pra pagar. Aí a gente tira do nosso salário, que eu trabalho fora. Vocês ainda estão pagando a loja? Isso. E aí a gente paga. Vocês fizeram um investimento aqui também? Sim. Pegamos dinheiro prestado dos amigos pra gente conseguir abrir. E aí agora a gente tá pagando. Entendi. Então vocês pegaram dinheiro prestado pra poder abrir, vocês montaram, tem que comprar prateleira, tem que comprar tudo. E aqui mesmo, ninguém acha sapato do 33 ao 43. E aqui na Julistar tem isso. E o que vocês vendem mais? Sapatilha ou chinelo? Sapatilhas. Sapatilhas. E em custo, em média, quanto? Por exemplo, essa aqui, ó, de oncinha, maravilhosa, linda. Ó, R$69,90, qualquer uma redondinha. Pode escolher. Qualquer uma redondinha, R$69,90? R$69,90. Ah, eu achei barato até, gente. Vê se tem dessa aqui do meu número, 38. Olha essa aqui, essa aqui pro verão, gente, é linda. Eu quero uma dessa, que se tiver 38 eu vou querer. Ai, tem a banquinha pra sentar, ó. Eu achei. Ai, gente, que chique aqui. Adorei. Adorei, adorei. Ó. Olha que linda. Ai, eu gostei mais dessa, eu acho. A Giovânia faz as sandálias. A Giovânia faz as sandálias. Isso. Ajuda a fazer, coloca, faz a parte artesanal. Isso. Você faz qual parte? Eu faço os pedidos da sapatilha. Ah, você cuida dos pedidos. E como que vocês, todo mundo aqui tem outro trabalho, outro emprego, fora aqui. Como que vocês se organizam pra ver quem vai ficar aqui, quem vai estar? Eu trabalho de manhã, a Fernanda trabalha intermediário, porque ela é condutora escolar. Então sempre tem horário. Ah, você trabalha em colégio? Trabalho na perua. Você que leva as crianças na perua? Não, eu sou monitora. Ah, você cuida das crianças na perua. Entendi. E você? Então eu trabalho no período da manhã, numa empresa aérea, numa companhia aérea, e à tarde eu fico aqui na loja. Entendi. Eu queria vender, até porque eu tô com saudade. Eu já trabalhei em loja, eu nasci e cresci dentro de uma loja, na loja da minha avó, que já faleceu. E depois tem a loja da minha mãe também, que eu também ajudei sempre a minha mãe na loja. Sempre levei muita bronca, porque tinha que acordar cedo pra ficar na loja, ajudar a trabalhar na loja. Então eu queria ver se eu ainda levo o jeito ou se eu só tô enferrujada. Posso atender hoje, quem chegar? Posso ajudar a vender? Pode. Tudo bom? Como que você tá? Tudo bem? Como que você chama? Claro que pode sentar. Érica? Érica, você quer ver sapatilha? Você quer ver chinelo? Eu vou contar pra minha mãe. Pra sua mãe? Sapatilha? Sua mãe, como que ela é? Moderna. Moderna? Isso. Entendi, ela gosta de coisa moderna. Tamanho, qual o tamanho dela? 38. 38. Aí tem várias lindas que ela vai amar. Olha essa com vermelho aqui, ó. Não gosta não? Vou provar essa aqui, ó. Não gosta não também? Ah, tá fácil. Tá fácil, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma que maravil... Ela gosta de azul. Ela gosta de laço? Laço? Então tem essa aqui, azul de laço, ó. Maravilhosa essa aqui, ó. E olha, tá 69,90. Você pode dividir em três vezes até, sem juros. Você vai pagar a vista? Você vai pagar a vista? Vai pagar dinheiro? Ah, que bom. Melhor ainda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu volto. Aqui, minha linda. Obrigada, viu? Obrigada. Aqui, ó, pra você. Tá. Tudo bom? Tudo bem? Como você chama? Vanessa. Você já é cliente daqui, Vanessa? Ah, é? Você já compra com as meninas? Sim, compro. Faz sucesso essa partida que você usa? Muito. Muito sucesso. E o preço é bom, né? É. Bem bacana. É um preço bem legal. Eu gostei dessa aqui, ó. Ah, essa é linda. Ai, ficou linda essa. É sete mesmo pra ser você. Ficou linda. A gente já vendeu, a gente já mostrou a loja. Vamos começar pela rainha da família. A dona Maria Luísa. A senhora teve que trabalhar muito pra sustentar os seus cinco filhos. Foi muito difícil, né? Mas eu lutei e consegui, né? Graças a Deus, com tudo grande, eu comecei a vender a cocada. Por que você tinha necessidade de trabalhar fora, mesmo com cinco filhos? Como que você fazia? Meu esposo foi embora e abandonou cinco filhos. Quando ele foi embora, ele deixou um frango na geladeira e uma cesta básica no quarto, né? Fazem muitos anos isso, fazem mais de 15 anos. E aí ele foi embora e sumiu. E aí a mãe sempre trabalhando pra sustentar, pra levar o sustento pra dentro de casa, né? E vocês nunca mais tiveram notícia dele? É, tivemos uma ligação dele há um ano atrás, quando meu irmão faleceu, né? Ele ligou e falou com as meninas. Comigo ele não falou. Faz 12 anos que seu marido foi embora. Faz um que você perdeu o seu filho. É a tristeza da minha vida. Depois eu perdi o meu filho. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 30 anos. Do que que ele faleceu? Ele foi assassinado. Como que ele chamava? Nathanael. Nome bonito, Nathanael. Ele chamava Elidh Nael. Nael? O apelido dele é Nael. Como que o Nael era? Alegre, risor, sorridente. Cheio de vida. Adorava comer, amava carne. Refrigerante. Ele era o chão da família? Porque ele era o único homem? Isso, gostava de fazer comida. E ele ajudava a cuidar de vocês todas? Sim. E onde que a senhora encontrou forças assim, para continuar? Pedindo para Deus, né? Isso é o que eu queria emprestar. Pedindo força para Deus, conversando uma para a outra. Se amparando, né? Tentando viver, né? Ele tinha filha, ele tinha esposa, alguma coisa? Ele nunca casou, mas ele era tão bonito, ele era tão amado. As melhadas caíam em cima dele. A mulherada caíam. Brigavam. No enterro dele apareceu umas 10 namoradas. Foi engraçado. Tinha muitas namoradas lá, tinha até mulher grávida. Então a senhora deve ter bastante neto por aí espalhado. Eu quero saber, depois o seu filho faleceu foi em quando? Maio, dia 12 de maio. 12 de maio. Depois de 5 meses, a Júlia estava no ponto de ônibus. Não, no ponto para pegar perua. No ponto para pegar perua. É no ponto para pegar... Na calçada. Na calçada. Na calçada. Era na calçada que a van da escola, da creche, passava. Isso. E a Day estava com ela. Estava com ela na calçada, aguardando a van escolar. Aí, dois carros se colidiram e veio afetar nós duas na calçada. Eu me ralei, me machuquei bastante, mas em primeiro lugar eu só pensava nela. Eu peguei ela do chão. As pessoas não queriam deixar eu pegar. Ela queria que ficasse aguardando o resgate. Mas a gente sabe que aguardar o resgate é perder o tempo. Aí, eu peguei e entrei no carro do menino que tinha causado o acidente com outro carro. Ele pediu para que eu me retirasse do carro, porque o carro estava batido. Eu desci do carro. Aí, o outro menino, que eu acho que tinha uns 16 anos, pegou o outro carro que estava mais batido. Entrou dentro. Aí, a mãe dele pegou a Júlia da minha mão e eles vieram para o posto. Para o postinho aqui em cima. E você? Eu desci correndo atrás. Lavada de sangue. A Júlia trabalha no hospital. Aí, quando eu cheguei no hospital, a Júlia segura. Isso, a Júlia segura. E a Júlia, você estava lá, Giovânia? Estava, eu já tinha entrado. Eu entrava às sete para trabalhar, eu já tinha entrado. Estava lá, de repente, o gerente da unidade veio, me chamou. Só que ele também estava assustado. Eu via pela cara das pessoas que estava todo mundo muito assustado com o que estava acontecendo. Quando eu vi a Daiane no corredor, a gente que é acostumada a dar o ombro amigo para as outras pessoas, né? Ser solidário com as outras pessoas. Ela estava como? Ela estava cheia de sangue. Aí, eu comecei a perguntar o que aconteceu, o que aconteceu. Aí, já veio todo mundo em cima de mim. E aí, eu perguntei para o gerente da unidade se o estado dela era muito grave. Ele não me respondeu nada, eu já percebi que era grave, né? E naquele dia, a equipe médica ali, a equipe de auxiliares de enfermagem, a equipe de enfermeiros, o pessoal da limpeza, naquele dia, foi um pessoal guerreiro ali, junto com a gente, foi um pessoal que apoiou a gente. Eu via que cada um do seu jeito começou a pedir a Deus, cada um pedindo da sua forma. E aí, graças a Deus, o médico, naquele momento, ele conseguiu sair daqui com a Júlia na ambulância. Ela ficou alguns dias no hospital, mas não conseguiu reagir. Ela tinha três anos, ó. Acho que no dia que ela fez, quatro anos, o dia após, ela faleceu. Eu tinha comprado um vestidinho da PEPA. Ela lavava a PEPA. Ela lavava demais. O aniversário dela, a gente já tinha combinado. E um dia, ela ia para a escola, no outro dia não ia até ela. Falei, a gente vai encomendar o bolinho e os salgadinhos para a sua festa. E um dia antes, eu comprei o vestido e dei para ela. Ela queria usar, né, mãe? Aí, ela colocou e tirou. Aí, foi quando aconteceu o acidente. Aí, ela não teve a festinha dela. Até hoje, ninguém está preso. Não, até hoje, nós estamos aguardando o andamento do caso. Aguardamos a resposta da justiça, né? Eu acho que no Brasil existe muita impunidade, né? E acho que muitas, as leis também, né? A gente deve só a lei, o cara mata, sai pela porta da frente, rindo da cara da sociedade, né? Então, a gente deve só aos governantes que não mudam as nossas leis, né? Então, é a impunidade que... E a gente, se a gente não cobrar, vai continuar assim sempre. Se a gente, enquanto a gente não entender tudo o que acontece, vai continuar assim sempre. A gente tem que lutar pelos nossos direitos para conseguir mudanças. Isso. Por isso, muito que eu queria que a nossa... Eu queria... Isso aqui é um sonho para mim. Por isso, muito que eu queria que esse sonho fosse realizado. Queria que a nossa história fosse para a mídia, para dar uma proporção maior, para alguém nos ajudar, né? Para esse caso não ser mais um que simplesmente fique impune, né? A gente quer justiça. Olha, mamãe, você, com certeza, foi a melhor mãe que a Júlia poderia ter tido. Nenhuma outra do mundo seria tão boa quanto você. Nenhuma outra família seria tão boa quanto essa família. E o tempo que ela ficou aqui com a gente, o tempo que ela ficou com vocês, ela foi a criança mais feliz do mundo. Se ela não está aqui hoje, e essa loja está aqui com o nome dela, Júlia Star, é porque aqui é uma loja feita com muito amor por todas vocês, com muito carinho. E eu acho que é uma linda homenagem. Que a Júlia está tendo essa loja aqui. É uma linda homenagem. E eu tenho certeza que essa loja vai crescer muito, como a gente gostaria de ver a Júlia crescendo. Hoje, a gente está aqui porque essas mulheres fortes, guerreiras e unidas, elas merecem. Sabrina esteve aqui. Em homenagem a Júlia, esse anjo que hoje está com o Papai do Céu. Em homenagem ao Natanael, o guerreiro que cuidava delas com muito amor. Esse aqui, ó, é um presente do nosso programa, o programa da Sabrina, para ajudar os eles a darem uma arrumada, a pagar também quem vocês estão devendo, os amigos maravilhosos que emprestaram o dinheiro para vocês irem aqui. Aqui, ó, para vocês. Tá bom? Tem também a nossa placa. Porque quando a gente gosta de um estabelecimento, quando a gente confia e acredita no estabelecimento, e quer que você venha aqui, a gente traz essa placa aqui, ó. Sabrina esteve aqui. Vamos assistir agora o comercial da Júlia Star. Gente, vocês sabem o que tem aqui em Parelheiros? Para a nossa alegria! Eu sei! Tem os queridos para a nossa alegria. Mas tem também a Júlia Star. Na Júlia Star, tudo é 5 estrelas. Atendimento, 5 estrelas. Preços, 5 estrelas. Qualidade, 5 estrelas. Produtos, 5 estrelas. Seja uma estrela você também. Venha para a Júlia Star. Uma delas se inscreveu para o Saturno e esteve aqui. Para homenagear uma das filhas. Desculpa. Eu perdi. Gente, vocês sabem... Gente, tem o nosso... O Para Nossa Alegria também. Mas tem também a Júlia... Nossos brotinhos estão fazendo uma aula nesse momento. Sabe com quem? Com ele. Bumbum, o quê? De verdade. Cachorro. Cachorro. Cog. É, gato. Cat. Cat. Cat, é. Eu vou mostrar... Algumas... Celebridades, algumas... Algumas pessoas vestidas de caipirinha. Com a roupa... Algumas pessoas... O que foi? São crianças? E você, Alex? Ah, não. Alex é o pai do menino. Porque não é você que é o cara que decora e sabe todos os nomes do estado da bandeira dos países? Do estado da bandeira dos países? É a Dani Suzuki? Sou eu? Eu? A Dani Suzuki? Eu ou a Giovana? Vamos fazer aqui alguns. Eu não tô conseguindo mais andar aqui, eu tenho um sapato diferente. É novo, tá doendo muito. Queria trocar. Como chama? Coró e Melequioque. Gente, ele sabe mais do que o produtor colocou aqui outro nome, ó. Não, mas você não tá entendendo. Isso aí lê Melequioque. É. Eita, gente, eu amo fazer esse programa. Olha, muito obrigada pela sua companhia. E sábado que vem tem mais.